Vamos ter um momento de poesia em direto A primeira vez que aqui está Rui Jorge Cardoso, Moçambique Uma data sem história Quando o egoísmo, a discriminação, o racismo não forem suficientes virá a religião o regionalismo, a globalização as etnias, a língua a linguagem e o linguajar para diferenciar Quando o secretismo a simetria, a nepotismo, a astúcia, a malícia a desonestidade intelectual a vareza de espírito e de mente não forem suficientes virá o género, o sexo, a sexualidade o vocábulo e o vocabulário explícitos para diferenciar Quando a gana, a ganância os grupos, grupelhos e grupinhos os separatistas, os odiosos, os intolerantes e intoleráveis não forem suficientes surgirão os ilegítimos, os elegíveis para os sacrificarem e serão muito tomados Quando os tabus, os conceitos e preconceitos os dramas e melodramas a fome e a vontade de comer não forem suficientes surgirão outros temores e tremores rumores de guerras e contendas Quando apóstolos da desgraça politólogos, idiotas e idiotólogos não forem suficientes Quando a porfia o amiguismo, o coleguismo, o fascismo e outros ismos não forem suficientes E, enquanto a graça perdurar em desgraça a vontade não for genuína o propósito não for servir as mentes não forem enriquecidas o tombo não tiver tombado Então, virá a imposição do Alzheimer coletivo Quando a simulação manipulação demagogia dissuasão instrumentalização idolatria não forem suficientes Então, por fim negar-se-á a vida e o direito ao sol E a planta não nascerá a semente não germinará Os filhos tornasse-ão escravos e a terra estéril de Rui Jorge Cardoso Moçambique África Recitado a partir de Lisboa por Manuel Jorge nº 4 3 3 4 6